Ademir Homelich Música Buenas pessoal querido Aqui Ademir Homelich Estou aqui para apresentar o vídeo da música Last Rose Que é uma música Instrumental Para piano e flauta Uma música bem simples Fiz rapidinho Gravei Hoje ainda Para vocês curtirem Last Rose Music for all Always Música 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 a todos e até o próximo vídeo Boa noite pessoal querido se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e favorecer e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos a cura também estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal music for all always e aí e aí e aí e aí